Agora, recado importante pra você que é motorista e tá com CNH vencida. O Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu alguns prazos pra que os documentos sejam regularizados. O Eduardo Marins tá de volta aqui com a gente. Oi Edu, com você outra vez. Oi de novo, Tiago, pra você, pra todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde, olha só, então, hoje termina o prazo pra quem teve a CNH vencida entre os meses de março e abril do ano passado. Aqui em Goiás, são pelo menos 82 motoristas nesta situação, né? Os vencimentos das carteiras foram suspensos devido à pandemia, mas agora foram retomados. E o Conselho Nacional de Trânsito fez um calendário aí com os prazos pra evitar a correria da população. A gente fez uma arte aí, vamos ver juntos então na tela todos os detalhes. Olha só, hoje encerra então pra quem teve CNH vencida entre março e abril de 2020. Pra quem venceu aí entre maio, junho e julho de 2020, tem o prazo até dia 30 de setembro. Agosto, setembro e outubro do ano passado, até dia 31 de outubro desse ano. Agora, pra quem teve o documento vencido entre novembro do ano passado, até dia 31 de novembro desse ano. Pra quem teve a CNH vencida até dezembro do ano passado, tem até o último dia desse ano pra se regularizar. Pra renovar os motoristas, podem agendar no site do Detran, pode também ir até o VaptVupt ou então procurar a Siretran do município. A taxa de serviço é de R$ 160,65, o exame médico de R$ 90,00 que deve ser pago direto pra clínica. Atenção, porque se você for flagrado aí dirigindo com o documento vencido, é uma infração gravíssima. A multa pode chegar a R$ 294,00 e perder ainda sete pontos na carteira. Relembrando também que quem teve a CNH vencida este ano, o governo tá dando o prazo de renovação pra até 12 meses. Recado importante pra quem tem aí documento, CNH, não dá bobeira, né? Regularizar a situação pra se cair numa blitz, tá tudo direitinho, tudo certinho, né Tiago? Volto com você, ótimo dia pra todo mundo. Com toda certeza, ótimo dia pra todo mundo. Obrigado por sua participação, Edu.